E aí Não, fica aí né, vai lá, vai lá, vai lá, puxa lá Não, pra cima, pra cima, isso Aí, vai gordinho Rapaz, eu bati lá naquela árvore lá, velho Vai gordinho Eu tinha que estar filmado, velho Aí, ganhei Vai lá Vai lá Prende ela, prende ela Espera aí Vai voltar lá? Volta lá, porque o agulho, você sabe como é que é, né? Não, não é o orgulho Orgulho ferido, pneu careca, né? Duas trilhas O cara tem que ser macho Fala assim, não, eu vou Volta lá Eu vou dar um pouco aqui Prende ela Prende ela aí Prende ela aí Vai aqui de novo, ó Eu vou desvaziar o pneu O que está aqui Mais 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 Não, se eu for que era erro, bora Só sobe no braço Vai, 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 până, nu? Ai, taie, ciak Ai, taie, taie, pereca Hai, hai, pușa, pușa Hai, pușa, pușa Ihhh Aba a bigode, é crescente Quianta, bota a quianta, viu E pode tentar Deixa eu ver Filmou, filmou, filmou Nossa senhora Passa a bola aí Hein? Pior isso Tornado é o farromeu para quem sabe tocar Tá bom? Tá morrendo Quâo Temere Fala aí 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 Multi Tornado viu Mas só nas canelas, porque tem que entrar na motoca e ta osso Ta bravo Ta descansando Descansando sua lama O índio ta ai morrendo O índio ta extremo total Aqui é o piloto bruto Da Serra da Cachaça Aí é canaceiro Cachaça Tira a gama ai Eu só quero saber que nós vamos pro Zé Maria Demorou Zé Maria Eu não filmei agora Elas caíram e filmaram Aí perdi o bonde Tchau acabou de roear agora No morrinho Nós salvamos esse pequeno morrinho Segura a árvore Isso garotinho Mascou Gordinho 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 Cuidado com essa moto, hein! Porra, Grêmio! Que caralho, velho! Espera! Ae! Eu não esperava! Eu só cheguei aqui pra me pegar! Não, não, aí não, porra! Não saiu do cara! Não saiu do cara! Quebrou não, né, velho! Não! , quebrou não, estava! ...e o cara de coisa, assim, mano! Peralou! Peralou! Vai, vai! Ouça! ...e o que é algo da boa, velho! Vai, Huele! Enllaço! ...e o que ele tem que, no que está aqui, a subida que a minha e eu comprei a subidinha aqui ó essa aqui é a minha você quer que chume isso aqui ou o que é que para? vem na mão olha, olha olha lá o rapaz olha o que aconteceu aí piscando, piscando, está filmando? olha, olha vai descer meu irmão? vai descer? de novo que aconteceu, só de lado a moto tá bom, olha 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 Vamos lá. 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 É nóis que é nóis. Acelera, porra! Porra! Vamos lá. Vamos lá. Vai! Vai! Vamos lá. 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 Vamos lá.